Novas descobertas sobre a fusão de buracos negros foram compartilhadas recentemente, fique com a notícia. A fusão de órbitas em forma de ovo com alto grau de excentricidade se forma quando dois buracos giram e convergem e colidem sob a forte influência gravitacional um do outro. Portanto, a existência de fusões orbitais excêntricas pode indicar que buracos negros estão devorando outros buracos negros em regiões onde esses objetos são abundantes, como os centros das galáxias. Pesquisadores do Rochester Institute of Technology, RIT, e da Universidade da Flórida estudaram o GW190521, o maior sinal de onda gravitacional já observado a partir de um sistema binário de buracos negros, para caracterizar os dois buracos negros antes de se fundirem. As massas estimadas de cada um dos buracos negros são 70 vezes superiores à do nosso Sol, o que é significativamente superior à massa máxima estimada de um buraco negro prevista pela evolução estelar. Aparentemente, temos aqui um caso interessante de observação de um sistema binário de buracos negros de segunda geração, o que nos abre novas possibilidades de estudar cenários de formação de buracos negros em aglomerados estelares densos, disse em comunicado Carlos Losso, coautor da pesquisa e professor da RIT. Usando centenas de simulações de computador, os pesquisadores descobriram que os sinais de onda gravitacional do GW190521 são melhor explicados por uma alta excentricidade. Isto representa um importante avanço na nossa compreensão de como os buracos negros se fundem. Através de nossas sofisticadas simulações em supercomputadores e abundância de novos dados fornecidos pelos detectores de observatórios LIGO e VIRGO, estamos fazendo novas descobertas sobre o universo a níveis surpreendentes, observou Manuela Campanelli, professora de RIT e coautora do estudo. Esse é um grande avanço para nosso conhecimento sobre os buracos negros e deve trazer ainda mais novidades com o tempo. A partir da constatação do fenômeno, os pesquisadores passaram quase um ano realizando cálculos complexos em supercomputadores para tentar provar uma teoria. Eles defendem que a fusão de buracos negros, especialmente aquelas muito pesadas, está ligada à órbita destes objetos, mais especificamente, às órbitas excêntricas. Os números obtidos depois de centenas de cálculos confirmam essa ideia. Espero que tenha gostado do vídeo, se esse vídeo agregou algum conhecimento a você, deixe um like e compartilhe, te espero no próximo vídeo.